porque como eu vou trabalhar a concepção kantiana de filosofia natural ou filosofia da natureza ele já apresentou lá para nós o conceito kantiano de ciência e aí ele tem duas características centrais desse conceito necessidade e universalidade então eu começo aqui esse texto pequeno chamado princípios metafísicos da sexta natureza é escrito por Kant entre a primeira edição da crítica da razão pura que é de 1781 e a segunda edição que é de 1787 esse texto foi escrito em 1786 e ele tem uma dupla função na proposta kantiana de um lado Kant tem a preocupação de reinterpretar a física newtoniana a partir dos pressupostos da sua filosofia crítica da sua filosofia transcendental e de outro lado ele vai mostrar que a física newtoniana é um exemplo da aplicação da sua filosofia transcendental então volto aqui a proposta kantiana nesse texto denominado princípios metafísicos da ciência da natureza é duplo de um lado reinterpretar a filosofia newtoniana tendo em vista que Kant recebeu várias influências não só de Newton o tom de Elames de Descartes e Kant em parte é newtoniano mas também mostrar que a filosofia crítica ou seja o que está contido na crítica da razão pura que Kant chama de filosofia transcendental tem sentido de significação ou seja que ela se aplica que ela não é vazia o exemplo disso é a filosofia da natureza por natureza Kant entende os objetos do sentido externo e do sentido interno então o que são para Kant sentido externo e sentido interno o sentido externo cuja forma é o tempo é o espaço então o espaço que é uma intuição pura como Kant define lá na crítica da razão pura é a condição de possibilidade para que apreendamos os fenômenos e aí Kant vai distribuir no fenômeno a matéria e a forma então do ponto de vista da forma externa o espaço é essa forma e a matéria é dada pela sensação no caso a cor a textura e assim por diante então os objetos do sentido externo são aqueles que nós aprendemos a partir do espaço os objetos do sentido interno são as representações cuja forma é o tempo então o sentido interno que a gente vai denominar a forma é o tempo e nós aprendemos os fenômenos espacialmente então nós vamos ter aí dois tipos de objetos e a natureza vai tratar de dois tipos de objetos de um lado os objetos do sentido externo e de outro lado os objetos do sentido interno então pra Kant é uma dupla natureza natureza corpórea de um lado cuja forma é o espaço e natureza pensante cuja forma é o tempo daí surgem duas ciências pra Kant ou dois objetos pra Kant os objetos da psicologia de um lado a psicologia racional e de outro lado a física a física racional mas é importante ressaltar que esse texto que estou comentando hoje e vou comentar uma parte dele a introdução e o primeiro capítulo ele não está preocupado ainda em tratar da física porque Kant antes de abordar uma ciência específica ele vai mostrar quais são os ramos da natureza que não são ciência então o primeiro ponto é observar depois que Kant distingue os objetos em sendo do sentido interno e do sentido externo sendo da psicologia e da matéria corpórea Kant vai mostrar que a natureza corpórea ela vai tratar de objetos que são da química objetos que são da física e Kant vai dizer quais dessas áreas podem ser compreendidas como ciência aí Kant vai mostrar nesse nesse texto que apenas a física racional pode ser compreendida como ciência dito de outro modo só é conhecimento científico aquele que cujos caracteres forem a necessidade e a universalidade embora nós tenhamos mais objeto do sentido externo por exemplo a química e a física só a física tem uma parte que é teórica uma parte que é pura tanto é que na crítica da razão pura Kant se pergunta como é possível a matemática pura como ciência como é possível a física pura como ciência e se é possível a matemática então a preocupação de Kant aqui é com a parte pura da física então Kant tem um argumento aqui nos princípios metafísicos da ciência da natureza para não atribuir à química o caráter de necessidade e universalidade que para ele a química não tem fundamentos a priori ou seja não há na química leis necessárias e universais ou dito de outro modo ainda não existe um trabalho na química como veremos mais tarde no século XVIII no século XIX comparado com o trabalho que é na física com os princípios matemática de Isaac Newton então nesse caso Kant está mostrando que do ponto de vista dos objetos do sentido externo apenas a física pode ser compreendida como ciência agora nesse texto aqui Kant não está ainda atribuindo não está pensando ainda na física mas na parte pura da física então até que ele escreve é publicado de Kant um texto chamado Transição dos princípios metafísicos da ciência natural para a física a física tem princípios empíricos e princípios puros aqui ele vai discutir apenas os princípios puros e a tese de Kant nesse texto é a química não é ciência porque o seu conhecimento é puramente empírico dá para fazer dela uma teoria racional mas não ciência por outro lado a psicologia também não é ciência e está mais afastado ainda da química porque é impossível fazer uma teoria experimental da alma ou das representações da consciência e também é impossível matematizar a psicologia então para que uma área do conhecimento seja tida por Kant como ciência dois aspectos são fundamentais de um lado esse conhecimento deve ter uma parte pura uma parte a priori e de outro lado deve ser matematizado então nesse texto princípios metafísicos da ciência e natureza Kant vai estabelecer uma discussão uma fundamentação da parte teórica da parte pura da física dito de outro modo na crítica da razão pura Kant divide os objetos no sentido externo e interno a mesma divisão ele faz também nesse texto pequeno os princípios metafísicos e após fazer essa divisão ele vai estabelecer o conceito de matéria como sendo a passagem da filosofia transcendental da crítica da razão pura para esse texto dos princípios metafísicos ou seja na crítica da razão pura Kant elabora o conceito de uma matéria em geral ou ainda se nós quisermos o conceito de uma natureza em geral mas sem especificar essa matéria agora nos princípios metafísicos o que Kant vai fazer é justamente trabalhar um conceito empírico de matéria e ao fazer isso Kant vai construir conceitos de matéria em quatro etapas e a partir de quatro capítulos ou seja da mesma maneira que nós vamos encontrar na crítica da razão pura uma tábua de categorias divididas em quatro momentos categorias da quantidade qualidade relação modalidade e também os princípios do entendimento axiomas da intuição antecipações da percepção postulados do pensamento empírico também aqui nos princípios metafísicos ele vai propor quatro capítulos em cada capítulo ele vai acrescentar uma determinação nova para a matéria a primeira determinação é um móvel no espaço a segunda determinação o segundo capítulo é a força motriz o terceiro é a própria força em relação com os outros objetos e por final ser objeto do sentido externo externo feito isso eu passo para o texto então o primeiro capítulo dos princípios metafísicos da ciência da natureza vai estabelecer uma cinemática que Kant chama aqui de folonomia então o primeiro capítulo é uma cinemática o segundo capítulo é sobre a dinâmica o terceiro sobre a mecânica e o último sobre a fenomenologia então ele começa justamente pela cinemática o termo que ele usa e era muito pouco usado na época é o termo de folonomia então eu passo aqui a leitura do texto ao argumentar que a ciência natural é uma teoria pura ou aplicada do movimento que todo movimento que é um objeto da experiência é puramente relativo Kant reinterpreta o princípio newtoniano da inércia as distinções newtonianas do espaço em absoluto e relativo do movimento em absoluto e relativo opõem-se as concepções atomísticas que defendem que a determinação primária da matéria é a impenetrabilidade e a definição da matéria em função do conceito de extensão ou o que Kant está fazendo aqui ele está propondo um novo conceito para para a física embora ele seja newtoniano ele receba uma influência fortíssima de Newton ele está reinterpretando os conceitos newtonianos de movimento de espaço absoluto espaço relativo está repensando a definição cartesiana da matéria está pensando também repensando a impenetrabilidade para Kant a matéria definida em relação às faculdades de conhecimento é compreendida como objeto do sentido externo o sentido externo como nós vimos é o espaço e seu conceito empírico é restritamente construído para assegurar que suas determinações movimento enchimento do espaço e força motriz sejam aplicadas necessária e universalmente aos objetos da experiência externa de todas estas determinações da matéria a mais fundamental é ser um móvel no espaço porque só através do movimento o sentido externo pode ser afetado então o que é que eu estou fazendo aqui ele não está tomando como característica fundamental da matéria por exemplo a impenetrabilidade mas o movimento no primeiro capítulo dos princípios metafísicos da ciência da natureza ao construir o movimento o conceito de movimento compreendido como um movimento composto para provar que ele é uma magnitude extensiva homogênea e matematicamente descritível Kant elabora uma cinemática pura a qual se apresenta com o pressuposto da determinação do conceito empírico de matéria na dinâmica na mecânica e na fenomenologia cabendo a cada uma delas acrescentar uma nova determinação para a matéria aqui faço um comentário Kant está fazendo aqui ele está usando a construção dos conceitos na crítica da razão pura Kant fala de construção matemática o que é construção? é um procedimento que permite que nós a um conceito matemático possamos exibir na intuição e também vai servir como regra de construção de uma figura no último capítulo ou melhor no penúltimo capítulo da crítica da razão pura Kant vai mostrar a partir de um exemplo como as figuras são construídas então por exemplo o próprio conceito de triângulo serve como regra para que nós possamos construir ou expor ou se nós quisermos desenhar na intuição pura esta figura geométrica nesse capítulo Kant estuda no movimento o que pode ser compreendido como grandeza ou quantidade isto é direção e velocidade na época de Kant como hoje a velocidade era considerada uma magnitude intensiva o que significa que ela era concebida primariamente como grau de uma qualidade observável ocorrendo em um dado tempo e lugar mas não com uma magnitude como comprimento composto de elementos situados espacialmente fora uns dos outros em um dado momento então a dificuldade que Kant vai encontrar aqui é interpretar o conceito de movimento não com uma magnitude intensiva mas com uma magnitude extensiva dito de outro modo uma vez que Kant está querendo aplicar a crítica da razão pura nesse texto ou para mais preciso a filosofia tracental nesse texto ele está aqui mostrando que da mesma maneira ou que vai tentar provar da mesma maneira que o espaço e o tempo são grandezas extensivas o tempo também o movimento também é uma grandeza extensiva só que o modo de construir o conceito de tempo e espaço na crítica difere do modo de construir aqui nesse pequeno texto interpretar o movimento puro não apenas com uma grandeza extensiva mas também tratar as várias formas de movimento como quântum submetidos à aplicação da matemática se constitui no problema fundamental não apenas da astronomia mas também da geometria e da filosofia transcendental o conceito de movimento é um conceito que se pode construir mas enquanto conceito não pode por si tornar-se inteligível mediante características gerais e no modo discursivo do conhecimento na primeira etapa do argumento formulada na crítica da razão pura após provar que o espaço é uma representação a priori na exposição metafísica da estética transcendental é produzida na analítica transcendental a intuição pura do espaço a partir da síntese do diverso da intuição externa em geral e o conceito de movimento é construído então o que eu quero mostrar aqui que embora Kant faça a distinção faça a distinção na estética da primeira crítica entre intuição pura e empírica e a intuição pura é a condição de possibilidade da empírica e também dos objetos a construção da intuição se dá não na estética mas na analítica porque pressupõe a intervenção no entendimento da imaginação e também da percepção o que vale para a construção da intuição pura do espaço e o tempo vale também para o movimento só que há uma diferença em relação ao movimento que Kant pensa aqui na crítica da razão pura e no pequeno texto chamado princípios metafísicos aqui o tempo ele é linear melhor dizendo o espaço ele é uma intuição pura e eu vou dizer aqui simples porque ele está pensando apenas no movimento na construção de uma figura geométrica por exemplo lá nos princípios metafísicos Kant está pensando em construir o movimento composto então Kant não se depara aqui na crítica com a construção do movimento composto por isso que distinções que serão caras no outro texto por exemplo espaço empírico e espaço absoluto não estão presentes aqui o movimento é uma representação simples e pura porque ele é construído em um único espaço que é a priori vazio não sendo colocado nesta obra o problema da composição do movimento na dedução transcendental ao afirmar que o movimento de um objeto no espaço não compete à filosofia transcendental nem à geometria mas à ciência da natureza ele argumenta que o mesmo ato puro da imaginação produtiva que produz a representação a priori do espaço através da adição sucessiva de suas partes produz também um movimento puro compreendido como a descrição desse mesmo espaço puro delimitado através da mera descrição do pensamento de uma linha de um círculo e das três dimensões de espaço pelo traçado de três linhas perpendiculares entre si a partir do mesmo ponto o ato de produção da intuição pura do espaço refere-se à filosofia transcendental e o movimento que descreve esse espaço refere-se à filosofia transcendental e à geometria logo na passagem que eu vou ler agora da crítica Kant vai dizer que o movimento de um objeto não pode ser pensado em termos de uma crítica da razão pura porque ela ocupa apenas com as condições de possibilidade do conhecimento dos objetos mas se nós quisermos conhecer um objeto aí nós vamos entrar no outro campo cito aqui a crítica o movimento de um objeto no espaço não compete a uma ciência pura e portanto não pertence à geometria só pela experiência e não a priori se pode conhecer que algo seja móvel mas o movimento enquanto descrição de um espaço é um ato puro da ciência sucessiva do diverso na intuição externa em geral por intermédio da imaginação produtiva e pertence não só à geometria mas também à filosofia transcendental então a questão que Kant se coloca na passagem de um texto ao outro ou seja da crítica da razão pura para os princípios metafísicos da ciência e da natureza é como que ele consegue como que ele pode ao tratar do movimento do ponto de vista meramente geométrico com uma descrição de um ponto que interessa apenas a geometria e a filosofia teórica pensar o movimento composto aqui ele vai trabalhar com a noção de construção do movimento como sendo único e lá um outro texto que é o texto menor da construção desse movimento ao fazer isso ele está de um lado repensando reformulando do ponto de vista metafísico a física do Newton na primeira crítica a geometria ocupa-se com a descrição dos movimentos retilíneos e circulares das figuras matemáticas construídas na intuição pura do espaço mas não do movimento dos corpos que é objeto da ciência da natureza isso porque a ciência da natureza como nós vimos no início da nossa exposição ela trata dos objetos do sentido externo então tem algo que afeta a sensibilidade no caso da geometria ela constrói ou se nós quisermos descreve uma linha o movimento de um ponto na intuição pura do espaço essa impressão ela pode ser representada na imaginação ou se nós quisermos quando desenhamos num papel mas mesmo o ato de desenhar num papel não representa um dado empírico o espaço é tanto a condição a priori da possibilidade da geometria quanto o produto da adição de suas partes pela síntese da imaginação produtiva mas para que do diverso da intuição externa surja a unidade do espaço representado no traçado de uma linha ou de uma figura geométrica é necessário distinguir o tempo ou sentido interno na série da apreensão e reprodução de cada uma de suas partes para que haja consciência da sucessão das representações também a geometria compreendida como ciência da determinação do espaço pressupõe o tempo e com ele o conceito de sucessão então para que nós possamos construir as figuras geométricas começar por exemplo por uma linha que não é figura geométrica ainda mas é a condição da figura geométrica depois um triângulo um círculo é necessário não só que nós tenhamos o tempo como a forma pura da intuição portanto um tempo vazio portanto a priori que nós temos um ato de síntese que a princípio é de uma faculdade intermediária que é da imaginação e essa por sua vez é submetida a consciência ou como Kant no meio na crítica a apercepção transcendental cita aqui uma passagem da crítica toda a intuição contém-se um diverso que não teria sido representado como tal se o espírito não distinguisse o tempo na série das impressões sucessivas pois como encerradas no momento nunca pode cada representação ser algo diferente da unidade absoluta ora para que desse diverso surja a unidade da intuição ou por exemplo na representação do espaço é necessário primeiramente percorrer esses elementos diversos e depois compreendê-los no todo essa passagem juntamente com outras são importantes porque uma das preocupações de Kant é ao mostrar que a cinemática faz parte da ciência natural tá e que todo conhecimento científico tem como características a necessidade e a universalidade devo pensar também que um conhecimento só é científico se por acaso ele puder ser matematizado Kant está fazendo aqui o que? ele está aplicando a geometria à física aplicando aqui a geometria aos movimentos isso ele faz não só na dedução mas também no esquematismo quando ele vai trabalhar os axiomas da intuição então continuo a dedução transcendental expõe nas suas duas edições elementos importantes para a produção da intuição pura do espaço e para a construção do conceito de movimento mas não explica como é possível interpretá-los como grandezas extensivas homogêneas e submetidas à aplicação da matemática porque ela apresenta um argumento geral relativo à validade objetiva das categorias então o que a dedução transcendental faz é apresentar um esquema um argumento geral em relação à validade objetiva das categorias mas não mostra como cada categoria se aplica aos seus objetos o papel de mostrar como cada categoria se aplica aos objetos por exemplo de causalidade de substância de existência etc é papel da analítica dos princípios e também do esquematismo ou como disse Kant na frente as categorias esquematizadas na analítica dos princípios Kant apresenta quatro princípios sintéticos do entendimento puro dividindo-os em matemáticos e dinâmicos que são regras de aplicação de cada um dos quatro grupos de categorias aos objetos dos sentidos mas entre eles não estão incluídos os princípios da matemática porque além de não se ocuparem do real e descreverem somente possibilidades derivam apenas da intuição não do conceito puro então aqui na crítica da razão pura a preocupação de Kant é provar a validade objetiva das categorias primeiro com um argumento geral lá na dedução e depois com um argumento particular ou melhor com argumentos particulares na analítica dos princípios estabelecendo quatro princípios e ele faz a relação ou melhor ele tenta fazer a derivação a passagem das categorias aos princípios ou seja os princípios são derivados das categorias e se aplicam a objetos dos sentidos esses objetos dos sentidos podem ser de um lado tanto do sentido interno como do sentido externo o que Kant fará nos princípios metafísicos da ciência da natureza é aplicar esses quatro grupos de princípios a parte pura a parte a priori da física a tese de Kant é a física só é ciência porque ela tem uma parte pura e essa parte pura ela tem um aspecto que está na crítica da razão pura e outro aspecto que está nos princípios os aspectos que estão na crítica da razão pura são intuações por espaço temporais as categorias e de uma forma mais precisa ainda os quatro princípios do entendimento puro a partir desses quatro princípios ele vai construir ao longo dos quatro capítulos o conceito de matéria e a palavra é construção então de um lado ele propõe uma construção matemática e de outro lado ele propõe uma construção metafísica dos conceitos um outro argumento que Kant apresenta contra a química para que ela não seja ciência a química além de não ter uma parte pura ou seja não se fundamentar na filosofia transcendental na criticação pura ela não pode ser matematizada ou seja os seus conceitos não podem ser construídos na intuição pura ou seja no caso de uma reação química ou na separação das partículas dos corpos nem precisa ser as últimas nas reações químicas essas reações químicas não se deixam submeter à intuição algo distinto é quando eu penso nas leis do movimento ou mesmo nos experimentos de Galeu no movimento a cada livre por exemplo apenas apenas podem ser denominados princípios sintéticos do entendimento por as categorias esquematizadas porque partem dos conceitos para a intuição e não da intuição para os conceitos o primeiro grupo composto pelos axiomas da intuição e pelas antecipações da percepção são denominados matemáticos e correspondem respectivamente às categorias de quantidade e qualidade esses princípios são matemáticos porque ao fundamentar a possibilidade da aplicação da matemática determina a aparência intuitiva dos fenômenos segundo as grandezas extensivas e intensivas o segundo grupo composto pelas analogias da experiência e pelos postulados do pensamento empírico em geral são denominados dinâmicos e referem-se à experiência dos objetos do pensamento e não o segundo é que o que o o o o o o o o o ao argumentar que todos os fenômenos são mensuráveis extensivamente Kant denomina o primeiro dos princípios matemáticos de axiomas da intuição porque eles possibilitam a aplicação dos axiomas da geometria ao espaço físico do ponto de vista da grandeza este princípio recebe formulações distintas nas duas edições da crítica da razão pura as quais não alteram a natureza e a função delas cito a primeira formulação na primeira crítica todos os fenômenos do ponto de vista da sua intuição são grandezas extensivas essa passagem é da primeira edição cito a da segunda edição todas as intuições são grandezas extensivas é a grandeza que permite determinar os objetos como indivíduos matemáticos tornando-os comparáveis uns aos outros satisfazendo desta maneira a primeira condição transcendental da objetividade este é o primeiro ponto de vista sobre o qual nós podemos determinar os fenômenos como objetos Kant demonstra o princípio dos axiomas da intuição argumentando que para organizarmos os fenômenos quantitativamente é necessário que o mesmo princípio que possibilita a construção do espaço e do tempo como grandezas extensivas possibiliza também que os fenômenos sejam apreendidos na consciência os fenômenos são quanta forma grandezas extensivas porque os mesmos atos de síntese da imaginação que produz as representações do espaço e do tempo como unidades pluralidades e totalidades a partir das sínteses sucessivas de suas partes compreendidas como grandezas contínuas produz também os fenômenos a partir das sínteses sucessivas do múltiplo de suas representações esta síntese que é uma composição do homogêneo envolve a consciência da unidade sintética deste homogêneo dito de outro modo é impossível para as aparências tornarem-se objetos da intuição sensível se elas não possuírem quanta forma grandezas extensivas e homogêneas as quais são uma das condições de possibilidades da experiência de seus objetos então Kant está fazendo aqui ao aplicar os axiomas da intuição aos fenômenos está dizendo os fenômenos têm uma grandeza extensiva portanto pode ser pensado do ponto de vista matemático cito Kant a consciência do diverso homogêneo na intuição em geral na medida em que só assim é possível a representação do objeto é o conceito de uma grandeza de um quanto portanto a própria percepção de um objeto como fenômeno se é possível mediante essa unidade sintética do diverso da intuição sensível dada pela qual é pensada a unidade da composição do diverso homogêneo no conceito de uma grandeza o que está fazendo Kant aqui é aplicando um princípio matemático aos fenômenos ou seja ao aplicar os axiomas da intuição aos fenômenos Kant está dizendo os fenômenos têm grandezas têm grandezas extensivas no capítulo sobre esquematismo após definir no capítulo sobre esquematismo após definir o esquema transcendental como uma representação pura mediadora e homogênea a categoria e aos fenômenos e que possibilita a aplicação da primeira a segunda limitada a essa Kant introduz o esquema puro da quantidade o esquema puro da quantidade como conceito do entendimento é o número que é uma representação que engloba a adição sucessiva da unidade a unidade do homogêneo portanto o número não é mais do que a unidade da síntese que eu opero entre o diverso de uma intuição homogênea em geral pelo fato de eu produzir o próprio tempo na apreensão da intuição a grandeza aplica-se ao espaço porque sua diversidade é aprendida sucessivamente no tempo de acordo com a unidade sintética da consciência e segundo a regra do esquema temporal do número extensiva é a grandeza na qual a representação do todo além de pressupor a representação das partes é precedida por ela então o que ele está fazendo aqui é pensando o espaço e o tempo como intuições como intuições puras também os fenômenos tendo a forma de intuição pura eles sendo matematizados Kant representa a grandeza extensiva como um processo que se inicia na unidade compreendida como a representação de uma parte passa pela pluralidade durante um determinado intervalo de tempo até chegar a realização da totalidade ou ou do todo no final desse processo o que se aplica ao espaço ao tempo e aos fenômenos aplica-se também ao movimento cito Kant não posso ter a representação de uma linha por pequena que seja se não a traçar em pensamento ou seja sem produzir as suas partes sucessivamente a partir de um ponto e deste modo retraçar esta intuição o mesmo o mesmo se passa com qualquer parte do tempo por mínima que seja nela penso apenas a progressão sucessiva de um instante para outro o que origina por fim somadas todas as partes do tempo determinada quantidade de tempo e aqui eu já começo a encaminhar para o final na segunda etapa ao tratar do problema da construção composição do movimento na astronomia ou seja na cinemática no texto dos princípios metafísicos da ciência e natureza Kant se depara com a dificuldade que não encontrou na crítica da razão pura porque o movimento que descreve o espaço representado no traçado de uma linha a partir da adição sucessiva de suas partes pela síntese da imaginação produtiva constitui-se também como este mesmo espaço e uma grandeza extensiva na astronomia o movimento isto é direção velocidade não é como espaço uma grandeza extensiva pelo menos no princípio composto de partes situadas fora umas das outras em um momento determinado mas a princípio uma magnitude intensiva ou seja o grau de uma qualidade observável que ocorre em um determinado tempo e lugar a preocupação de Kant aqui é mostrar que como a princípio o movimento é pensado com uma grandeza intensiva pelos seus contemporâneos e se ele quer aqui aplicar as categorias de quantidade e por sua vez os axiomas da intuição ao movimento ele tem que ter um outro procedimento de aplicação desses princípios da crítica da razão pura para que o espaço na astronomia ou na cinemática possa ser construído aí não como nós veremos Kant vai distinguir fazer extinções no espaço que ele não fez aqui na crítica da razão pura então volto aqui um pouquinho na astronomia o movimento direção e velocidade não é como espaço uma magnitude extensiva composto de partes situadas formas as outras em um momento determinado mas a princípio magnitude intensiva ou seja o grau de uma qualidade observável que ocorre em determinado tempo e lugar cito uma passagem dos princípios metafísicos não é claro em si que uma velocidade dada consistem em velocidades menores e um movimento rápido e um movimento lento tal como um espaço se compõe de espaços menores efetivamente as partes da velocidade não são exteriores umas às outras como as partes do espaço e se as velocidades se essa velocidade se deve considerar como uma grandeza então o conceito de sua grandeza intensiva deve construir-se de um modo diverso do da grandeza extensiva do espaço fim de citação a composição do movimento na astronomia é impossível se o interpretarmos como uma grandeza intensiva por se apresentar como um grau de uma qualidade observável também não é possível construí-lo como uma grandeza extensiva do mesmo modo que compomos o espaço por não ser formado de movimentos menores para solucionar essa dificuldade e aqui eu vou apenas encaminhar a solução sem desenvolver por completo os princípios metafísicos da ciência da natureza partem dos resultados da estética natural da crítica da razão pura que ao analisar as condições a priori da possibilidade da experiência e de seus objetos do ponto de vista da sensibilidade distingue no espaço a intuição pura da decisão empírica no primeiro capítulo dos princípios metafísicos o espaço recebe novas distinções para que o movimento que a princípio é uma grandeza intensiva possa ser interpretado como uma grandeza extensiva na definição 1 após definir a matéria como o que é móvel no espaço Kant distingue o espaço em material ou seja espaço relativo e em espaço puro ou seja espaço absoluto o espaço relativo além de ser móvel é objeto da experiência mas o espaço absoluto cito aquele em que por fim se deve pensar todo o movimento por conseguinte ele em ser absolutamente móvel chama-se espaço puro fim de citação no último capítulo denominado desse livro princípios primeiros princípios metafísicos metafísicos da fenomenologia Kant define o espaço absoluto como uma ideia regulativa da razão cito o espaço absoluto não é pois necessário como conceito de um objeto real mas como uma ideia que deve servir de regra para considerar em si todo o movimento como puramente relativo e todo o movimento e repouso se deve reduzir ao espaço absoluto se você quiser transformar o seu fenômeno num conceito de experiência determinado que une os fenômenos ou seja Kant está aqui ao fundamentar a física newtoniana numa metafísica a princípio geral e depois particular ele está reinterpretando os conceitos newtonianos de espaço de tempo e de movimento Kant pensa que o movimento ele é sempre relativo Kant distingue no espaço um espaço no Kant o espaço a princípio é só relativo newton não para newton o espaço é absoluto e é relativo para Kant o espaço absoluto é apenas uma ideia da razão uma ideia regulativa ou se nós quisermos serve aí como um quadro de referências para que nós pensemos os espaços relativos então que para Kant o espaço absoluto nada mais é do que a ideia de que os espaços que nós observamos podem ser alargados de forma indefinida mas não que de fato exista um espaço absoluto a admissão de um espaço absoluto é uma postura acrítica ao longo dos quatro capítulos dessa obra o espaço absoluto desempenha uma função heurística no domínio da pesquisa científica ele é interpretado como um quadro de referências em relação ao qual todos os espaços empíricos os movimentos puros da astronomia os movimentos cópicos na dinâmica na mecânica na apologia podem não apenas ser apresentados mas também relacionados entre si embora não observável o espaço absoluto compreendido como um sistema de referências permite de forma sistemática a observação e este é um dos elementos centrais do movimento e do espaço empíricos o que eu estou fazendo aqui é construindo a noção de movimento a partir da distinção do espaço em relativo ou material e absoluto ou puro esta nova distinção é pressuposta para a construção ao longo desta obra do conceito do movimento dos objetos que sendo empírico não encontra lugar no sistema das categorias da primeira crítica Kant constrói o conceito de movimento na astronomia concebido apenas como um ponto geométrico nas formas puras da emissão aplicando os axiomas da intuição a ele compreendida sob as categorias de quantidade a astronomia considera apenas o movimento retilíneo uniforme de acordo com a grandeza isto é a direção e a velocidade assim o movimento é construído matematicamente através do percurso que um ponto realiza no espaço delimitado em intervalo de tempo determinado embora a astronomia faça referências aos movimentos rotatórios circulares oscilatórios ela se ocupa apenas com os movimentos retilíneos porque os três primeiros pressupõem a ação da força que não é objeto de sua investigação aqui para terminar o que a gente vai fazer aqui ele vai dar um exemplo da construção do movimento quando ele imagina um barco que está na costa de uma praia numa praia e dentro do barco há uma mesa e uma bola rolando uma bola que se joga aí ele está pensando como é que se dá relação entre o movimento do barco da bola e da praia e aí nós podemos pensar o movimento não só do barco mas também da própria praia se movendo bem obrigado obrigada professora Orlando pela sua palestra ela já deixou de ser uma comunicação e virou uma palestra muito interessante sempre aqui nos surpreendendo com com o seu conhecimento de física e do próprio Kant eu vou deixar as perguntas para o final eu já tenho aqui algumas perguntas anotadas eu vou passar imediatamente então a palavra ao professor Fabiano e ao final da comunicação do professor Fabiano aí nós passamos as perguntas tá bom assim ficar não tomo aqui também tanto tempo aqui das perguntas né e deixo aqui o professor Fabiano na vontade para fazer sua comunicação boa noite professora Ângela professor Orlando caros colegas de caminhada aí no FEFT no centro de educação filosofia e teologia no curso de filosofia colegas e amigos queridos é um prazer estar ladeado por vocês aqui nessa noite que é uma noite significativa do curso né professora Ângela afinal de contas são 25 anos e eu sou o caçulinha aqui na verdade vocês é que são os grandes protagonistas desse curso e eu tenho a honra de estar aqui ladeado por vocês bom eu vou eu vou projetar aqui professora Ângela o meu slide porque nessas comunicações eu sei que são abertas ao público mais amplo né eu fico sempre em dúvida se eu devo fazer uma leitura mais digamos corrente do meu texto ou se eu devo fazer uma apresentação um pouco mais flexível né e hoje eu odeio exatamente pela natureza dessa comunicação vocês conseguem ver aí o meu slide ainda não mas vai entrar abriu 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 é o seguinte professora Ângela eu não vou conseguir ver vocês agora porque eu vou ficar com a minha tela aberta mas qualquer coisa você pode eu te dou toda a liberdade de abrir o seu microfone aí e entrar em contato aqui comigo tá bom se você quiser apertar um F5 acho que você consegue deixar a tela cheia para para todo mundo aqui ver aí não aparece aí não aparece os slides do lado já tá aparecendo a tela cheia ainda não ainda não deixa eu voltar deixa eu voltar aqui mas dá para ler tranquilamente viu Fabiano se você quiser seguir assim também dá para ler porque eu sou agora foi agora foi beleza então vamos lá deixa eu ver se só se está andando tá andando direitinho bom gente então eu vou fazer uma comunicação um pouco mais digamos flexível aqui usando o slide porque tendo em vista que o nosso público além dos nossos alunos obviamente do curso de filosofia nós temos um público mais amplo aí nos assistindo né bom eu vou falar hoje sobre o tema aqui disposto no primeiro slide ontologia e ética segundo a ordem do amor em Agostinho trata-se na verdade da minha pesquisa do primeiro doutorado que eu fiz em história da filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro parte integrante daquela minha pesquisa de doutorado e eu gostaria então de fazer aqui uma uma apresentação dinâmica tá desses resultados de pesquisa vamos lá bom o objetivo aqui em primeiro lugar apresentar a ontologia daquilo que nós vamos encontrar na obra de Agostinho com o nome de Ordo Amores né da onde nós traduzimos a expressão Ordem do Amor então em primeiro lugar apresentar a ontologia do Ordo Amores como fundamento da ética agostiniana em primeiro momento a gente vai ver como se constitui ontologicamente isso que Agostinho chama de Ordem do Amor e em seguida obviamente mais para a conclusão nós vamos evidenciar as origens né dessa que nada mais é do que uma um itinerário de síntese entre o legado cristão né já mediado inclusive por certa tradição patrística anterior a Agostinho e a metafísica especialmente a helenista não é ok então esse é o objetivo da nossa comunicação da nossa breve comunicação hoje bom eu tô me baseando aqui de maneira mais específica é no conteúdo do Civitate Dei ou Civitate Dei aí depende da tradição latinista que você adota né na obra sobre a cidade de Deus mas vocês sabem muito bem que Agostinho não era um pensador sistemático e portanto não é possível encontrarmos né toda todo tratamento agostiniano sobre essa questão numa só obra então à medida em que foi se tornando necessário né eu fui acessando outras obras de Agostinho sobre essa questão aí envolvendo a ordem do amor ok então só pra vocês saberem isso porque de fato em Agostinho vocês viram o professor Orlando por exemplo discorrendo sobre a crítica da razão pura do Kant ali você encontra todos os fundamentos do conceito kantiano de ciência de ciência da natureza se você quiser ler a perspectiva kantiana sobre a moral você tem que ir lá pra crítica da razão prática da fundamentação da metafísica dos costumes né mas no o Santo Agostinho não é assim né ele não é um pensador sistemático ele é ele segue desde a sua formação primária uma tradição mais retórica né então a gente precisa desse cotejamento com outras obras mas a obra principal aqui é o de civitate dei bom em primeiro lugar vamos já alinhavar aqui o nosso pano de fundo né que seria a perspectiva agostiniana do bem dos bens e de sua constituição ontológica lá na ontologia de Agostinho na ontologia idealizada por Agostinho a partir desse encontro dessas duas tradições essas duas tradições de pensamento uma delas é a tradição cristã e a outra é a tradição filosófica mais especificamente a tradição helenista só há lugar para dois tipos de seres então na ontologia de Agostinho né você só só tem ali basicamente lugar para dois tipos de seres um deles obviamente é o ser na acepção própria é o ser supremo é o ser eterno é o ser imutável é o ser doador é o ser originário doador né de toda de todo ser digamos assim da realidade criada né então você só na verdade você só pode digamos ontologicamente aqui como ponto de partida não é a partir dessas duas fontes e origens ontológicas uma delas se referindo ao criador e a outra se referindo a criação né então o outro ser seria o ser das criaturas cuja existência deriva do ato criador do ser absoluto e dele participa não substancialmente tá aí um destaque que se deve a digamos a essa herança tipicamente cristã que levará Agostinho a discordar de toda de toda a tradição digamos helenista no tocante a essa relação substancial entre o ser da realidade e o ser não é do bem último ou o ser da divindade tal como concebida pela teologia natural dessas tradições é óbvio que aqui a gente tá fazendo meio que uma apresentação bastante caricatural de de uma questão que é muito problemática e que é muito difusa também porque se nós olharmos por exemplo pra teologia natural tal como concebida pelo neoplatonismo de Plotino nas Enedas nós vamos perceber que em todo aquele itinerário de emanação do Uno nós temos ali o indicativo de que em termos teológicos naturais o Uno na verdade ao que tudo indica tem uma identificação ali com o sumo bem de Platão o Uno não está sujeito a qualquer tipo de determinação conceitual ou teórica né porque é do Uno que emana o Nus ou seja o intelecto do mundo e só a partir do intelecto é possível falar em toda e qualquer forma de conceituação ou determinação conceitual ou teórica sendo assim fica sempre a pergunta não é quando Agostinho se refere ao ser divino por excelência obviamente que nós temos aí todo um lastro não é de de influências que constituirá e pavimentará a teologia revelada de Agostinho mas além né do seu repertório cristão ou revelado é muito é muito provável que Agostinho aqui esteja associando né numa medida ou noutra o seu conceito de ser divino com essa mesma ideia que nós encontramos no Uno de Plotino claro resguardadas as peculiaridades próprias da teologia natural tanto de de Plotino quanto da teologia revelada cristã da qual Agostinho é um defensor né e um fiel depositário mas fica essa questão né quando Agostinho fala do ser divino por excelência ele está falando de Deus do Deus tal como revelado nas escrituras judaico-cristãs esse Deus em termos essenciais em termos teo-ontológicos ele ele está mais para a divindade preconizada por Aristóteles lá na sua metafísica no livro 12 o intitulado motor imóvel o intitulado ato puro ou ele está se está fazendo uma referência não é mais próxima do Uno de Plotino ou do sumo bem de Platão porque essa é uma questão também que se levanta entre os estudiosos platônicos se é possível determinar a natureza essencial do Deus preconizado por Platão o sumo bem que está que ocupa um lugar mais elevado na hierarquia das ideias lá do bem fazejo mundo das ideias então essas são questões que não se mostram claramente no conjunto da obra de Agostinho em certa medida nos parece ser possível uma visio dei uma contemplação intelectual da essência divina nas obras de juventude Agostinho acredita ser possível ainda nesta vida tal acontecimento mas nas obras de maturidade e velhice Agostinho acredita que a visio dei está reservada para o nosso encontro digamos para além desta vida com Deus mas a gente fica se perguntando se de fato essa visio dei seria um conhecimento no sentido de uma determinação conceitual da essência divina ou algo como uma comunhão mística transcendente que extrapola o conhecimento conceitual a visão intelectual propriamente dita ou as determinações teóricas parece às vezes ser as duas coisas ora parece que ele está defendendo uma perspectiva mais de uma contemplação intelectual de Deus e ora parece que ele está defendendo mais uma comunhão que extrapola a visio dei seja como for toda a relação proposta por Agostinho com este ser divino e supremo mesmo quando se passa pelo viés pelo viés de uma compreensão já mediada pelas categorias da gnosiologia grega a ideia de que seja possível um conhecimento teórico de Deus isso sempre vem acompanhado de uma relação de amor uma relação de profunda entrega amorosa não é um mero intelectualismo não é? é uma espécie de intelectualismo mesclado a uma relação profunda de amor né? e aí todos os bens se originariam desse sumo bem toda a natureza portanto em função disso seria inerentemente boa porque do sumo bem não pode proceder mal algum e o grau de bondade de cada coisa equivaleria ao seu grau de ser e o seu grau de ser equivaleria a distância ou proximidade que mantém este bem ou este ser em relação ao supremo ser daí porque Agostinho vai definir os bens enquanto bens inferiores e bens superiores daí porque também Agostinho vai conceber o mal não como uma realidade substancial mas como mera privação do bem a parasitar o ser da criação e aí vem o conceito de ordem também fundamental para a gente entender a dinâmica proposta aqui pela ontologia e pela ética agostiniana a partir do ordo Amores o conceito de ordem e existe uma obra bastante específica onde ele vai tratar do conceito de ordem que é o de ordem sobre a ordem mas ele como sempre vai voltar a essa questão por outras vias bibliográficas a partir de todo o seu diversificado repertório bibliográfico mas de maneira mais específica ali no de ordem você vai ter as primeiras tratativas filosóficas ou filosófico teológicas de Agostinho sobre o conceito de ordem e no pensamento de Agostinho a questão envolvendo a ordem das coisas a ordo ou o ordo heron vincula-se inegavelmente ao postulado teológico filosófico da providência divina que também não é uma exclusividade cristã nós sabemos muito bem disso ela já se faz presente claro a partir de uma teologia natural lá no pensamento estoico e talvez até antes dele entre os filósofos clássicos talvez não naquela acepção tipicamente cristã de uma providência produto de uma ação imanente direta do Deus transcendente no mundo mas às vezes como preconizou Aristóteles por exemplo ao dizer que o ser perfeito a substância suprassensível o motor imóvel na verdade ele põe tudo em movimento mas o fazendo por meio da atração que ele exerce que a sua perfeição exerce sobre todas as coisas a ordem seria portanto a ordem do mundo a ordem das coisas a hierarquia ontologicamente estabelecida pelo criador entre os bens existentes distinguindo bens superiores de bens inferiores aqui meus caros se vê que não existe total ineditismo na proposta agostiniana o cosmos grego alardeado tanto por filósofos da natureza quanto pelos filósofos clássicos como também pelos filósofos helenistas é um cosmos ontologicamente e inteligivelmente ordenado nós sabemos muito bem daquela daquele apreço que os gregos tinham com o ideal de proporção simetria ordem partiam do pressuposto de que o mundo era tido como cosmos e não como caos exatamente porque o mundo é um conglomerado devidamente e inteligivelmente ordenado e simétrico onde cada ente em particular ocupa um lugar próprio a partir da natureza própria de cada um deles e coopera com o todo para uma espécie de teleologia cósmica então isso já está presente lá na filosofia tanto dos filósofos pré-socráticos ou filósofos da natureza quanto lá nos filósofos clássicos como também nos filósofos helenistas mas Agostinho vai como tudo mais dar contornos cristãos e pessoais a essa ordem lá na cosmologia grega a ordem ela exprime uma racionalidade uma inteligibilidade cósmica que é impessoal com Agostinho nós temos na verdade uma ressignificação desta ordem naqueles mesmos moldes da filosofia ou da cosmologia grega só que agora obedecendo a esse pressuposto ou postulado cristão revelado de que a ordem é produto do caráter sábio justo e bondoso de um Deus pessoal de um Deus que interage inclusive afetivamente com suas criaturas e aí tendo definido a ordem a gente já pode entender melhor o que queremos dizer por ordem do amor ou ordem do amor Agostinho por exemplo ele vai conceber a relação entre as criaturas racionais e os bens basicamente a partir de uma ordem peculiar marcada por duas formas de relações uma delas seria a fruição o gozo ou a direção que é exatamente a relação fundada no amor que produz gozo que leva a fruição e a outra relação típica dos entes criados seria aquela baseada na utilização no uso em latim ut e frui Agostinho dirá que existem bens que são buscados por eles mesmos daí porque são tidos como decorosos e outros que são usados como meio para se chegar aos bens desejados são aqueles que são utilizados então segundo essa ordem estabelecida pelo criador na qual se inscreve de maneira inelutável a ação humana o homem ele não é um observador passivo desta ordem ele está mergulhado ele está imersionado nesta ordem e dela faz parte e a afeta inclusive a depender da forma como ele se relaciona com os bens temporais ele afeta o próprio destino da criação porque o conceito de ordo amores ele está exatamente fincado não é nessa nessa inflexão entre os bens as coisas que existem e as criaturas e as criaturas racionais do outro lado que as utilizam que mantém uma relação ou de fruição ou de utilização em relação a esses bens em última instância são essas mesmas criaturas racionais que vão desencadear não é nesta ordem do amor não é uma direção que seja ela proveitosa e que resulte em beata ou vida feliz ou se essa relação vai desembocar não é no vício e na infelicidade do gênero humano tudo dependerá da forma como o homem vai se relacionar com esses bens temporais buscar uma coisa por si mesma é amá-la é fruí-la Agostinho afirmará que toda perversão ou vício humano por exemplo e social por conseguinte nasce da subversão em se fruir de forma final aqueles bens que deveriam ser simplesmente usados ou deveriam no máximo ser fruídos indiretamente como meios para se fruir o bem último e verdadeiro que é Deus então para resumir segundo o conceito de Ordo Amores proposto por Agostinho fruir ou gozar algo significa identificar-se em amor com o objeto fluído com o objeto amado significa deleitar-se nele significa buscar descanso e paz para a alma em sua posse enquanto que usar um bem diferentemente de fruí-lo de acordo com essa mesma ordem do amor seria instrumentalizá-lo para se chegar ao verdadeiro bem e essa seria a forma correta de acordo a forma ética de acordo com a ontologia da ordem do amor e aqui nós já vemos como a ontologia proposta por Agostinho se vincula já a sua ética e não somente a sua ética mas se vinculará também a sua política a política proposta por ele usar o que deveria ser amado amar o que deveria ser usado amar bens inferiores como se fossem superiores e confundir o bem último e final com os bens temporais e contingentes seria na visão de Agostinho uma forma de subverter a ordem do amor uma forma de se de se dar na verdade uma realidade virtual porque não há realidade substancial uma realidade virtual e parasitária ao mal seria permitir que o ser da realidade fosse parasitado pelo mal esta ordem do amor segundo Agostinho exige que o homem no uso adequado de sua racionalidade compreenda sabiamente a maneira e a proporção de como deve dispor de cada um desses bens sempre os referindo ao bem supremo que é Deus ao agir assim o homem certamente vai atingir aquilo que os gregos teleologicamente na sua ética das virtudes clássica ou eudaimônica chamavam de eudaimonia e que Agostinho aqui chama de beata vida de vida feliz uma referência obviamente a eudaimonia grega mas muito mais ao makarios ou makariotes palavrinha grega também que significa felicidade só que numa acepção tanto quanto distinta a eudaimonia nós vamos encontrar lá no novo testamento cristão e aí tudo começa pelo amor sui pelo amor próprio pelo amor de si que na concepção de Agostinho não é pode se apresentar de duas formas distintas uma dessas formas é o que ele chama de amor sui natural ou benevolente ou seja o amor próprio benevolente bom que opera não é em conformidade com a ordo amores com a ordem do amor com a ontologia da ordo amores é aquele amor próprio que nós desenvolvemos já quando nascemos é aquela habilidade inata que está ligada a todo o nosso senso de autoconservação e autopreservação e que nos acompanhará por toda a vida que os estoicos chamavam de oikeioses e os latinos de conciliatio que nada mais seria do que esse amor enquanto inclinação de autopreservação propensão natural para se preservar conservar a própria vida esse seria o amor sui natural esse amor sui natural ele é não somente reconhecido por Agostinho mas legitimado também por Agostinho o problema está no amor sui desordenado naquele que Agostinho chamará de superbia ou soberba ou orgulho o amor sui fonte de todo mal é o orgulho Agostinho vai dizer que é a mãe de todos os pecados de todos os vícios e de todas as mazelas sejam elas individuais pessoais ou sociais tudo tem todos esses males morais e sociais tem neste amor próprio absolutizado fonte de toda desordem o seu fundamento e fonte originários não é? então é como se ele atrelasse a todo vício humano a todo comportamento criminoso danoso antiético imoral desagregador social destrutivo na sua base o amor próprio exacerbado o amor próprio absolutizado esse é o amor de si que Agostinho vai considerar perverso porque esse seria o amor que deveria ser dirigido a Deus esse amor absolutizado essa entrega completa ela só se justifica como forma de fruição do criador que é o sumo bem quando o indivíduo retrocede este amor absoluto incondicional em direção ao seu próprio ego em direção ao seu próprio eu em direção a sua própria alma ele está ocasionando uma subversão na ordem do amor e isso vai trazer a reboque consequências tanto de ordem pessoal quanto de ordem social é a raiz de todos os vagos e é nesse momento então que se opera a passagem da ética agostiniana ou da ontologia e da ética agostinianas para o domínio da política segundo Agostinho a sociedade está fundada unida na comunhão dos mesmos objetos amados pelos indivíduos que a compõem porque que as pessoas se juntam em sociedade porque elas amam o mesmo objeto vamos imaginar a nossa sociedade capitalista só para que ainda que anacronicamente a gente tenha um entendimento do que Agostinho quer dizer qual é o objeto mais amado em nosso contexto que leva as pessoas a se unirem em torno dele tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista de seus projetos individuais pessoais futuros quanto do ponto de vista social e cultural é o capital na sociedade capitalista as pessoas amam o capital as pessoas amam o dinheiro e tudo aquilo que ele pode proporcionar então é isso que Agostinho está dizendo lá atrás ele está dizendo que toda sociedade é sociedade porque as pessoas membros dessa sociedade se juntam na comunhão dos mesmos objetos amados e essa sociedade é sempre caracterizada pelos objetos nos quais o amor da sociedade está depositado ou seja esse amor por determinado objeto que não deveria ser amado que não deveria ser fluído segundo a ordem do amor porque segundo a ordem do amor só Deus pode ser amado de forma absoluta e incondicional e o próximo ser humano criado a imagem e semelhança de Deus exatamente porque se ama Deus no ser humano todas as demais coisas deveriam ser utilizadas quando você ama por exemplo algo que deveria ser utilizado a partir desse amor primário que é o amor do eu com a finalidade de satisfazer as demandas próprias desse ente desejante que é o próprio eu você acaba produzindo uma sociedade que nada mais é do que a imagem e semelhança desses objetos amargos uma sociedade que é a imagem só para usar uma metáfora religiosa que é a imagem e semelhança dos ídolos que ela venera para Agostinho toda a sociedade portanto existe em função do compartilhamento de amores em comum é ele mesmo quem afirma que o povo é o conjunto de seres racionais associados pela concórdia de associação de objetos amados sendo preciso voltamos a Agostinho para saber o que é cada povo é só examinar os objetos de seu amor se você quer discernir como esse povo é o que caracteriza quais são os traços característicos desse povo é só examinar ou analisar os objetos do seu amor o amor comum por aquilo que consideram ser seu sumo bem leva os indivíduos de uma determinada sociedade a estabelecerem vínculos de afinidade e adminação uns pelos outros dirá Agostinho e de menosprezo e rejeição por aqueles que não partilham desse amor em comum chegamos às nossas considerações finais o Ordo Amores portanto é o eixo central que conecta tanto a ontologia de Agostinho a sua ética quanto também a sua política a ética agostiniana por sua vez pavimenta a sua perspectiva social política e histórica é por meio da ética que a ontologia do Ordo Amores chega na dimensão social na dimensão política e histórica segundo Agostinho a compreensão agostiniana do que seja essa ordem do amor obedece a um itinerário evolutivo que incorpora aspectos mais gerais da doutrina platônica do bem e do eros e aspectos mais específicos e decisivos da ontologia neoplatônica de Plotino envolve também a contribuição da extensa tradição estoica no tocante a ética especialmente no que diz respeito a ideia de amor sui natural contida na doutrina da oikeiosis e todas essas tradições são recebidas e moldadas a partir das exigências da fé cristã já digeridas pela helenização da patrística anterior a Agostinho em seu pensamento pensamento de Agostinho a conexão entre metafísica e ética se dá por meio da doutrina dos bens nesse sentido a hierarquia ontológica proposta pelo neoplatonismo de Plotino fornece a infraestrutura onde se acomodam os conteúdos oriundos da fé cristã no ordo amores todo bem moral deriva do amor de Deus nesse caso o amor próprio só será um bem quando também derivar dessa fonte útil absoluta do contrário você tem uma subversão da ordem do amor a promoção da paz social segundo Agostinho muito dependerá do tipo de amor próprio praticado pelos indivíduos vivendo em sociedade isso porque o amor próprio o amor de si tem um papel originário na constituição da sociedade como já vimos estando na base inclusive das relações políticas Agostinho inclusive tipifica dois tipos de indivíduos e de sociedades arquetípicas a partir de dois tipos de amor de si que são completamente antitéticos que são completamente contrários é ele mesmo quem diz lá na cidade de Deus dois amores pois fundaram duas cidades o amor de si que leva ao desprezo de Deus fundou a cidade dos homens o amor de Deus que leva ao desprezo de si fundou a cidade de Deus será através do amor ao próximo como extensão do amor a Deus que será possível o estabelecimento de uma paz temporal mais duradoura entre os homens limitados ao amor de si mesmos a única concórdia possível entre os homens vivendo em sociedade será aquela circunscrita a associação de homens em torno do amor comum que tem pelos bens temporais tão logo aquele bem temporal cesse a sociedade entra em colapso ou em guerra nisso se distinguem essencialmente os dois tipos ideais e místicos de sociedades humanas aqueles dois tipos arquetípicos a cidade de Deus e a cidade dos homens ambos os arquétipos de sociedade se farão presentes na história do gênero humano segundo Agostinho do início ao fim habitando o século e permeando os reinos cidades repúblicas e impérios terrenos e é isso espero ter ajudado vocês um pouco mais na compreensão da ontologia e da ética de Santo Agostinho professora Ângela você tem a palavra deixa eu só tirar aqui agora não é voltou voltou eu queria eu queria dizer que você começou a sua comunicação falando né que você é o mais novo integrante aqui do curso de filosofia que né você se sente honrado com com o fato de estar aqui no curso de filosofia mas sou eu que me sinto honrada de estar ao lado né nessa noite o professor Orlando é um grande companheiro um grande amigo uma pessoa maravilhosa né e você chegando nesses últimos anos também fazendo o seu papel discutindo né participando aqui do curso né com todo amor e acho que é isso né somos um curso pequeno todo mundo sabe a gente não é um curso de direito de engenharia de administração né mas a gente procura fazer da nossa vida uma vida significativa uma vida que tem sentido uma vida que também permite doações de sentido né seja no pensamento kantiano seja voltando aí séculos na história pra falar de Agostinho né eu acho que é isso que é gostoso na filosofia eu acho que essa é uma noite como você mesmo disse e como eu também disse lá no início né uma noite memorável onde a gente né reinicia uma trajetória que havia sido interrompida né com sonhos com projetos né e com a vontade imensa né de que as pessoas abram esses abram seus olhos né pra pra esses estudos que são tão importantes tão relevantes não é não só por uma questão de edrudição mas também é preciso né mas acima de tudo porque é a filosofia nos completa né nos faz felizes apesar da gente se debruçar bastante sobre cada assunto que escolhemos né então é isso então eu quero agradecer muito mesmo ao professor Orlando né e ao professor Fabiano pela pelas brilhantes exposições né e acredito que todos vocês que estão aqui nos ouvindo também tenham se sentido tão felizes quanto eu né de tá ouvindo e aprendendo né porque sempre que eu escuto um dos meus amigos eu também tô aprendendo relembrando coisas né tava aqui lembrando enquanto você falava do nosso professor né Orlando Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento um grande professor né de de antiga que tivemos e lá nossos idos de graduação há muito tempo atrás e vamos lá eu tenho aqui algumas perguntas que foram feitas no chat pode sim Felipe vamos a elas então posso perguntar pode sim Felipe é então eu já estudei aí numa case né sou maquenzista a minha primeira professora acho que no primeiro dia de aula de 2009 foi a professora Angela eu lembro que ela tava ensinando apologia Sócrates né e hoje eu tô fazendo o meu mestrado em filosofia antiga com base nos comentários de Giovanni Reale e Henrico Berti né e assim eu achei muito interessante essa ligação que o professor Fabiano faz entre a ontologia a ontologia do amor em Santo Agostinho não como uma ruptura né a ontologia clássica grega né mas como uma espécie de continuidade né porque segundo Giovanni Reale né o que percebemos é que o princípio da filosofia ela esse princípio se inicia com uma discussão ontológica né uma discussão acerca do ser do primeiro da daquilo que é que é o ar que né então para Thales é a água para para Naximandro é o apeiron para Naximines é o ar né é isso dentro da da filosofia da Fises né e depois com Platão a gente tem aquilo que no Fédon ele chama de segunda navegação né que é aquele aquele momento em que ele vai ele vai para o suprassensível né e que depois também vai influenciar o Aristóteles né mas uma coisa que eu gostaria de perguntar é assim na verdade eu gostaria de saber se o senhor concorda comigo né é o que temos na filosofia grega é uma espécie de de Deus que é logos né ele é impessoal você tem um ordenamento impessoal né tanto que o bem em Platão né se discute que ele não é Deus ele é uma realidade ontológica acima de Deus né e o demiurgo na verdade é que cria o bem condicionado pelo um no bem né então o demiurgo não é como Deus cristão né até até me lembrei agora da passagem do Eutifron né que que o Sócrates pergunta né os deuses amam a justiça porque a justiça é justa ou a justiça é justa porque os deuses amam aquilo né e para o Sócrates na verdade os deuses amam a justiça porque a justiça é de fato justa ou seja os deuses são condicionados por algo maior que o divino né uma realidade ontológica que é o bem é e a partir disso você tem no Aristóteles também um primeiro motor que é impessoal né é e que as pessoas que contemplam esse primeiro motor há 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 discussões né de intérpretes do Aristóteles de que as pessoas não chegam a esse primeiro motor né ficam ficam numa contemplação que nunca se nunca se chega né e pelo que eu percebo quando você traz o Santo Agostinho com essa ontologia do amor é parece que é mais acessível ao ser humano atingir esse Deus por intermédio de um de um processo que transcende o logos né então assim é mais ou menos essa minha abordagem que eu quis que eu quis trazer né que você tem uma é um salto né de qualidade na na questão da da ontologia do meio da da antiguidade pro meio de Eva é é Fabiana deixa eu só aproveitar e fazer um bloco você se incomoda só pra gente ganhar aqui um um tempinho porque são são algumas perguntas é alguém mais tem alguma pergunta para fazer ao professor Fabiana além daquelas que eu anotei no chat é Fabiana tem uma pergunta aqui do Valdeci é que ele fez as as 22 horas ele fala assim professor Fabiano boa noite o que diferencia a ética platônica com a ética cristã do primeiro século segundo Augustinho né ou seja na filosofia de Augustinho sendo que a ética é reflexiva utilizando se utilizando do intelecto nesse contexto a razão se sobrepõe a fé ou há um equilíbrio sobre ambas entre ambas deixa eu fazer aqui as perguntas para o professor Orlando já ir também formulando aqui o Valdeci pergunta para o professor Orlando em Kant a construção do movimento no espaço tem sua origem na força motriz aí eu tenho uma pergunta qual que é o papel então da imaginação na filosofia de Kant Orlando e por fim temos aqui as duas últimas perguntas do Lucas né também para o professor Orlando Kant se baseia em uma metafísica elaborada por Aristóteles com ideias estritamente semelhantes como por exemplo de essência percepção etc José Carlos Pignardi professor Orlando salvo algum engano percebi na sua aula sobre Kant alguma semelhança pelo menos na forma de raciocinar de Kant sobre o conceito de espaço mais flexível com as questões sobre a relatividade inicialmente restrita de Einstein seria inadequado afirmar que Einstein teria desconfiado dos axiomas da física de Newton a partir dessa abertura dada por Kant ao traçar a possibilidade de um espaço relativo então eu passo ao professor Fabiano enquanto isso eu deixo aqui o Orlando com as perguntas aqui que são em maior número professor Fabiano professora Ângela eu vou tentar dissertar sobre essas duas perguntas conjuntamente na mesma resposta isso tá bom então de antemão eu agradeço pelas perguntas é assim discorrer sobre a teologia natural dos filósofos gregos e helenistas é uma tarefa bastante digamos assim exaustiva não é para quem se debruça sobre essa questão sabe do que eu estou falando não é você já entre os filósofos da natureza você já tem um primeiro movimento no sentido de se determinar e tudo passa por esse viés da determinação conceitual se acredita ser possível determinar teoricamente a natureza do primeiro princípio do arquê claro que deixando um pouco de lado alguns dos primeiros filósofos da natureza que associam esse arquê a um elemento próprio da fizes você vai ter aqueles que já vão esboçar uma resposta mais abstrata como por exemplo o Anaximandro que fala do apeiro literalmente quer dizer o ilimitado o sem limites que pode ser uma referência inclusive ao caos mitológico lá proposto por Exíldo na Teogonia você tem o próprio conceito de Anaximenes de ar enquanto enquanto ar em movimento enquanto espírito pneuma já traz consigo uma certa ideia de intangibilidade porque o ar não pode ser tocado o ar pode ser sentido mas ele não pode ser tocado ele não pode ser enclausurado de uma forma digamos assim determinada por fim você vai ter o conceito que vai prevalecer já a partir de Heráclito que é o conceito de Logos o conceito de Nus que vai ser explorado a exaustão por Aristóteles porque veja bem você que me perguntou sobre a teologia de Aristóteles que envolveu no seu comentário a teologia de Aristóteles o motor imóvel o ser a substância suprassensível que pensa a si mesmo eternamente que se realiza em se pensar a si mesmo eternamente ele dá muito mais para essa noção de intelecto divino do que propriamente para a ideia do bem de Platão essa é a minha percepção ao ler ambas as tradições o bem ou o sumo bem de Platão e você você disse bem não é ele ele é mais associado com a ideia de teion no grego quer dizer divino do que com a ideia de roteos um deus ou o deus na verdade os gregos os filósofos gregos em sua teologia natural não importando aqui a tradição específica ou as suas peculiaridades a peculiaridade de cada um deles eles têm assim eles tendem ir em comum na direção de uma espécie de enoteísmo não é monoteísmo é a assunção de que existem deuses esses deuses podem ser entidades formais como Platão as pensa por exemplo no mundo suprassensível não é e que estão ali hierarquicamente não é dependentes da divindade por excelência que é a ideia do bem ou você pode ter também a ideia de que essa divindade esse teion essa divindade máxima dela se emanam ou são criados os próprios deuses enquanto seres mitológicos antropomórficos antropopáticos e tudo mais eu acho que para resumir eu acho que a teologia natural mais desenvolvida que vai trabalhar com todas essas outras teologias naturais e a meu ver representará a sua a sua conclusão máxima será a teologia natural de Plotino nas Enedas porque em Plotino você tem uma emanação do Uno você tem um enoteísmo não é sendo que o Uno ele transcende o próprio intelecto do mundo o Nus a mente do mundo sendo assim você só pode alcançar o Uno por contemplação mística por comunhão mística até o Nus eu acredito que o Nus de Plotino nada mais é do que o motor imóvel de Aristóteles o Nus de Plotino é o motor imóvel de Aristóteles claro com todas as ressalvas que nós temos que fazer a essa afirmação e o Uno está relacionado ao sumo bem de Platão o que Agostinho faz? Agostinho vai interpretar e ressignificar essa teologia natural a partir da primazia da revelação cristã não é? então para ele será necessário fazer determinadas distinções que não se encontram na teologia natural dos gregos como o fato por exemplo desse Deus dessa divindade máxima cristã ser completamente distinta não é? essencialmente da do ser da própria criação ele é o doador do ser da própria criação mas não se confunde com a substância da criação então isso não se trata de uma emanação se trata de uma criação ex nihilo então você vai ter assim distinções qualitativas na teologia proposta por Agostinho que são incontornáveis você tem sim uma continuidade aí porque há um diálogo de Agostinho com a tradição teológica natural nem sempre ela é pacífica nem sempre esse diálogo é pacífico mas o posicionamento de Agostinho em última instância é cristão não tem como negar em relação a a ética filosófica aquilo que a gente geralmente chama de ética das virtudes ou ética eudaimônica proposta pelos gregos pelos filósofos gregos e também romanos não é? se a gente está pensando aqui no estoicismo romano tardio e a deontologia do amor eu chamo de deontologia do amor porque se trata realmente de uma deontologia uma ética do dever você vai encontrar ali no cristianismo originário a proposta de Cristo amar a Deus e amar o próximo que você tem ali uma deontologia e não uma ética das virtudes a ética das virtudes ela é uma ética teleológica ela é uma ética dos fins porque que você deve desenvolver o seu potencial potencial natural até alcançar a plenitude a excelência moral ou racional que é o que a gente chama de virtude areté porque disso depende a sua boa vida a sua eudaimonia então o fim o bem é a eudaimonia no contexto cristão você disse bem além de não ser um contexto especulativo é um contexto prático você tem essa dimensão deontológica você deve amar o próximo independente de ter uma boa vida ou não você deve amar o próximo porque Deus que é o arquétipo que nos serve de análogo ele ama os homens bons e maus faz descer sobre eles a luz do sol e a chuva mesmo eles sendo gratos ou não a Deus então da mesma forma você tem o dever de amar o próximo e o amor aqui não se reduz a sentimentos que fique muito claro é um uma uma consideração pela dignidade própria do ser humano que foi criado a imagem e semelhança de Deus e que portanto me obriga a fazer sempre o bem por ele fazer o que é certo por ele independente de isso me beneficiar ou não como é que isso vai chegar na Patrícia como é que isso vai chegar em Agostinho obviamente que isso vai chegar mesclado o que é que nós temos em Agostinho nós não temos uma deontologia pura do amor para começar Agostinho a ética agostiniana ela começa com amor enquanto eros Agostinho ainda vai ter uma caminhada toda pela frente só depois que ele se torna bispo porque ele começa a ler os textos joaninos e paulinos por conta dos seus encargos como bispo da igreja de Ripona é que ele vai chegar à conclusão sobressaltado de que Deus é amor mas como isso é possível que ele interpretou durante boa parte da carreira teológico-filosófica dele o amor enquanto cupiditas ou enquanto o eros desejante lá dos gregos ou o dilectio que é o amor no seu sentido positivo cupiditas no seu sentido negativo mas ambas apontando para a ideia de eros do eros grego desejo como é que eu vou dizer que Deus é desejo então o conceito dele de amor enquanto caritas que seria né uma síntese da ideia de eros com a ideia do agape cristão isso é tardio né então é uma mescla é uma síntese entre essas duas concepções éticas professor Orlando é com você obrigado pelas perguntas eu começo aqui pela ordem a primeira é do Valdeci tá ele pergunta em Kant a construção do movimento no espaço tem sua origem na força motriz Kant tá partindo aqui da cinemática é claro que Kant tá fazendo abstração tá fazendo o movimento regressivo ele sabe que os objetos estão no espaço e o que perturba o movimento de um corpo é uma força então a força é fundamental mas pra Kant o conceito primeiro pra que nós determinemos a matéria é o movimento porque é a partir do movimento que o sentido externo é afetado ele começa construindo o conceito de matéria a partir da construção do conceito de movimento esse movimento ele é composto então ele está fazendo aqui uma cinemática pura ele está abstraindo dos corpos a força essa é pura abstração aí nos capítulos seguintes que são a dinâmica e a mecânica ele vai introduzir a noção de força mas ele procede de um modo regressivo esse é o primeiro ponto a questão da Ângela em relação ao papel da imaginação na filosofia transcendental de Kant como nós sabemos a imaginação é uma faculdade intermediária porque a princípio Kant recebeu dois troncos fundamentais do conhecimento um é a sensibilidade uma faculdade puramente passiva e o outro entendimento uma faculdade ativa o nosso conhecimento é discursivo se dá na junção das duas faculdades o problema principal ou pelo menos é se elas são heterogêneas como é que elas se relacionam então Kant pensa em uma faculdade que é intermediária na primeira edição da edição transcendental da primeira crítica Kant tem um papel enorme para a imaginação ofuscando inclusive o entendimento quando Heidegger lê as duas edições da crítica à razão pura ele vai mostrar essa diferença fundamental e na segunda edição da crítica à razão pura Kant dá um espaço menor mas seja como for a imaginação é aquela faculdade intermediária que permite que a um dado conceito podemos reportar um objeto por exemplo o conceito de círculo nós podemos descrevê-lo ou construí-lo por meio da imaginação essa é a faculdade intermediária a outra questão é a questão do Lucas se Kant baseia sua metafísica olha aqui Kant baseia baseia-se em uma metafísica elaborada por Aristóteles com ideias semelhantes como por exemplo sua essência não é uma proposta totalmente distinta Aristóteles é um é um realista e Platão ele é um idealista e mais ainda um endereço transcendental embora alguns termos sejam o mesmo da tradição ele vai reformular ressignificar a própria noção não só de metafísica mas de entendimento Kant propõe uma metafísica manente e aí embora Kant use alguns termos que a tradição usa inclusive a tradição moderna no caso Descartes Locke assim por aí ele vai reformular as concepções metafísicas são distintas a começar Kant distingue no objeto o fenômeno é a coisa em si essa distinção ela é uma distinção que vai aparecer nos modernos em Locke por exemplo e também em Hume e por fim tem a pergunta do José Carlos eu até vou ler aqui porque eu não consigo anotar tudo professor Orlando salvo algum engano percebi na sua aula sobre Kant alguma semelhança pelo menos na forma de raciocinar de Kant sobre o conceito de espaço mais flexível com as questões sobre relatividade inicialmente restrita de Einstein seria adequado afirmar que Einstein teria desconfiado dos axiomas da física de Newton a partir da abertura dada por Kant ao traçar ao traçar a possibilidade de um espaço relativo eu nunca pensei nessa possibilidade e imagino que o caminho seja diferente há uma correspondência entre Max Born e Einstein as cartas e Kant é muito lido não só pelos filósofos pelos matemáticos mas também pelos físicos e lá eles vão discutir um tema que para Kant é muito caro que é o do juízo sintético a priori na física esses autores vão negar essa possibilidade tanto Max Born vai negar o próprio Einstein eu vejo que Einstein chegou a essa ilusão por outro caminho não por Kant porque a física esteniana em muitos aspectos ela se diferencia da física kantiana obrigado pelas perguntas eu tenho eu tenho outras perguntas mas eu vou pedir perdão justamente porque eu ainda estou aqui no Mackenzie eu estou aqui no Mackenzie desde o meio dia já são quase 11 horas e eu vou ficar trancada aqui no prédio né então eu agradeço muito a participação de todos vocês né na nossa vigésima edição aqui no primeiro dia da vigésima edição da nossa semana de filosofia agradeço imensamente aos professores Orlando e Fabiano a participação de todos vocês e continuamos amanhã à noite né com o professor Marcelo falando sobre a nossa história dos 25 anos na verdade a filosofia no Mackenzie ela está na sua terceira edição na sua terceira fase a história começa bem antes que vocês vão conhecer um pouquinho mais amanhã amanhã também temos a fala dos alunos do PIBID da residência pedagógica falando sobre os nossos projetos sobre o ensino de filosofia o que que a gente tem aprontado entre aspas né aqui na nas escolas que são nossas parceiras o que o que que a gente tem experimentado e potencializado aqui de ensino de filosofia então aguardo vocês né também amanhã temos a minha fala fala do professor Roger né então amanhã vai estar também bem legal bem interessante espero contar aí com todos vocês novamente e também com os professores que aqui estão hoje então muito obrigada boa noite e até amanhã obrigada gente boa noite pessoal boa noite obrigada obrigada desculpa não trazer as outras perguntas mas vocês podem conversar com os professores né enviarem para eles essas questões e continuar a nossa conversa de hoje obrigada gente tchau obrigado pessoal boa noite boa noite boa noite